Bem forte, com muito amor e alegria no seu coração, que o nosso rei merece. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em nome do Senhor, amém? Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus. E eu tenho a certeza, a convicção que Deus vai operar muito na sua vida hoje. Mas tem um detalhe, qual, pastor? Você tem que crer. A Bíblia diz que tudo é possível, é o quê? Então, com muita alegria, com essa certeza no seu coração, você vai tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor Jesus preparou para ti nesse dia, em nome do Senhor, amém? Então, se alegre, adora o Senhor com sinceridade, rasga o teu coração na presença dEle e você verá o melhor do Senhor acontecer hoje, em nome de Jesus, amém? Cumprimento quem está próximo a você, com muita alegria no seu coração, na galeria também, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos lá em cima, também, em nome de Jesus, amém? Fala assim, meu irmão, hoje será um culto muito especial na sua vida. Creia no agir do Espírito Santo sobre ti. Quem crer que hoje é dia de resposta, diga a glória a Deus. Então, pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que Ele merece. Ô glória! Ô glória! Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Os teus problemas Jesus resolveu Tua dor então chegou ao fim Saia, desce, venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Em seus passos Ele te conduz Nessa força você vai vencer Sim Você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de grosso e paz Te faz o vencedor Te faz o vencedor Você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de grosso e paz Te faz o vencedor Lá em cima com muita alegria no coração Hoje é dia da tua recompensa Ela virá e não tardará Porque aquele que é fiel de cumprir Está neste lugar hoje em nome de Jesus Aleluia Rogério Rogério, eu não sei Eu não sei o que te aconteceu Por quê? Pra você ficar tão triste assim Teus problemas Jesus resolveu Sua dor então chegou ao fim Saia, desce, venha pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Ele te conduz Sim Nessa força você vai vencer Vai sim, irmã Sim Você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de grosso e paz Te faz o vencedor Você tudo pode Naquele que te fortalece Ele te enche de grosso e paz Te faz o vencedor Vamos lá em cima assim, ó Você tudo Quero ver vocês Oh, Glória Te faz Naquele que te fortalece Naquele que te fortalece Ele te enche de grosso e paz Te faz Aleluia Todos juntos Você tudo pode Ele te enche de grosso e paz Te faz o vencedor Te faz o vencedor Te faz o vencedor Aleluia Nosso Deus é bom demais Diga o melhor que Deus tem Para a sua vida Ele vive eternamente E Ele quer operar hoje Na sua vida Se você crer Pergunta para a pessoa Se você crê de verdade Deus está neste lugar Quem quer dar uma glória a Deus Bem forte, hein Vamos aplaudir bem forte Ao rei da glória Oh, Glória Oh, Glória Deus Vai em cima Receba o nosso louvor Jesus O meu Deus O meu Deus não está morto Nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata Nem de bronze Nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você O meu Deus quer acabar Com esse sofrer Para ser abençoado Para ser abençoado Não precisa pagar A promessa Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se iluda com essa vida O caminho é Jesus Levante agora E torne a sua cruz Ele é o único Que pode te dar a vitória Jesus é Jesus é O rei da glória Ele é o único Que pode te dar a vitória Não existe, meu irmão Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Aleluia Não existe outro Deus Mais forte Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Aleluia Nosso Deus está vivo Meu irmão Diga glória a Deus Oh, nós te adoramos Jesus Me darei mais uma vez Com fé O meu Deus não está morto O meu Deus não está morto E pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata Nem de bronze Nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você Aleluia O meu Deus quer acabar E se sofrer Para ser abençoado Para ser abençoado Não precisa pagar a promessa Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se iluda com essa vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a sua cruz Se alegre meu irmão Não existe outro Deus Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Aleluia Não existe outro Deus Mais forte Mais forte que o meu O nome dele é Jesus O rei da glória Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Pode aplaudir o bem forte Que ele merece Que ele merece Eu acho que ele merece